Boa tarde, vamos lá então, eu vou bordar aqui rapidinho um suplá com diâmetro de 40 cm esse suplá que é feito em 4 vezes, para quem tem bastidor 20x20 e faz o suplá em 4 vezes para que ele fique maior, porque quando a gente borda com o bastidor 20x36 a gente consegue fazer um suplá com diâmetro 36 então quem quer um suplá um pouquinho maior com diâmetro de 40 cm tem que fazer assim 4 vezes no diâmetro 20x20 a menos no bastidor 20x20 a menos que você tenha a máquina que o bastidor é maior então a primeira coisa que nós vamos fazer antes de continuar é você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, é a primeira coisa que você vai fazer e inscrevendo-se, do lado de inscrever-se tem um sininho, ative o sininho e deixe o teu joinha aí para dar uma força no canal, beleza? então o que nós vamos fazer aqui é bordar um suplá, eu peguei um brim marrom até com uma linha que vai destacar para poder ensinar bem então vamos lá, vamos para a máquina aqui, vamos lá o que eu fiz aqui foi colocar até agora a minha... eu coloquei uma entretela de camada uma entretela... uma camada de entretela, não uma entretela de camada uma camada de entretela rasgável, tá? porque eu vou fazer só para o vídeo para poder ensinar vou colocar o meu bastidor na máquina e vou colocar a linha no meu... a linha na minha máquina, né? a minha máquina já está abaixada aqui, tá? vamos colocar aqui a linha, vamos colocar a linha na máquina e vou fazer agora a linha de marcação, tá? que é a primeira linha que eu vou fazer no meu... aqui no meu trabalho é a linha de marcação então estou fazendo no bastidor 20x20 e nós vamos fazer em quatro vezes esse trabalho é bem rápido e fácil para que a gente possa aprender a fazer tranquilo aqui, tá bom? tá, parando aqui, vamos tirar o bastidor da máquina bom, apesar de não dar muito bem para ler, mas aqui está a linha de marcação de um quarto do meu trabalho então o que eu fiz foi pegar o meu... é... eu cortei aqui, ele dá 40... 41... vai dar no estica, né? é um pedaço de brinca que eu tinha aqui e marquei ele exatamente no meio então o que eu vou fazer agora é o seguinte eu vou pegar uma linha de... uma... é... um alfinete desse aqui e eu vou colocar... é... bem certinho para que ele fique no início dessa minha linha de marcação aqui ó, vou colocar o primeiro... esse risco do meio no início da linha de marcação aqui e esse risco de baixo no início dessa linha de marcação aqui, tá? então, é... nas duas pontas da linha de marcação o meu... o meu tecido aqui, ó... e aqui ele tem que ficar dentro da linha de marcação e o meu tecido precisa ficar reto porque se ele não ficar reto, depois eu não vou conseguir... é... fazer o restante das peças, né? aqui está certinho, tá? vamos lá vou alfinetar aqui, ó... isso aqui, vou alfinetar vou colocar um alfinete aqui no meio também para segurar e um alfinete aqui na ponta depois disso que eu coloquei aqui a minha... o meu tecido aqui no meu bastidor alfinetei, eu vou para a máquina ó, então eu venho aqui, baixo a minha agulha eu vejo que a minha agulha está certa ali no início da linha de marcação então, da linha que eu fiz, né? então, eu vou colocar agora, então, para bordar vou bordar aqui, então, a minha linha de fixação agora então, aqui, ó... eu não sei onde é que dá para ver bem ó, o início... aqui começou, ó... na minha linha aqui que eu fiz a divisão em quatro no meu suplá aqui começou certinho na marcação e aqui terminou certinho na marcação agora eu vou pegar uma tesourinha e vou recortar ao redor para poder continuar bordando ó, recortado... bom... aqui agora o que eu vou fazer é colocar na minha máquina para bordar só isso, mais nada, tá? porque aqui agora ela vai bordar tranquilamente tá tudo recortadinho certo e eu coloco a minha máquina para bordar então, quando a minha máquina terminar de bordar esse canto aqui eu volto para a gente encaixar o outro canto terminei de bordar o primeiro canto agora eu vou tirar do meu bastidor e colocar a entretela no meu bastidor novamente, beleza? tá, então essa é a posição do meu bastidor na máquina eu encaixo a máquina aqui então, a minha máquina está começando a bordar por aqui eu não mexo na matriz da minha máquina ela fica parada então, aqui fez a linha de marcação novamente eu vou colocar o meu trabalho aqui, ó colocar um alfinete aqui no final desse festonê onde eu já bordei aqui, ó e vou colocar no início da minha linha de marcação aqui, ó tá? aqui no início da minha linha de marcação e aí vou vir com cuidado e vou colocar que essa linha aqui que eu fiz fique aqui no final da linha de marcação então, está aqui, ó tá? tá certinho eu vou colocar um alfinete que não pegue na minha máquina, tá? não pegue, não tenha perigo de pegar no calcador da máquina eu vou colocar aqui para segurar a minha linha o meu tecido é que está pegando no bordado embaixo eu vou colocar aqui para não sair do lugar pronto, consegui e também aqui, ó novamente verificando estico bem o meu tecido verifico e coloco um alfinete que não tenha perigo de pegar no calcador da minha máquina e aí, coloco aqui para segurar e aqui também para segurar o meu tecido, tá? você coloca por cima empurra o alfinete por baixo e ele vem vamos para a máquina, então então, aqui onde começa a fazer, né? a minha máquina começa bordando por aqui então, eu vou baixar, ó a minha agulha, ela tem que ficar no meio do festonê ali, ó no início do festonê, no meio do festonê para que a emenda fique certinha então, agora eu vou levantar aqui a minha agulha e vou colocar para bordar, ó tá? então, aqui, ó ficou ali ela vai bordar fazer a linha de marcação ó, vamos deixar fazer a linha de marcação aqui beleza ó então, agora que terminou de fazer a linha de marcação é... aqui, ó terminou, eu vou recortar aqui para começar a bordar lá novamente ó, é todo recortado vamos colocar agora, então, para bordar, né? ó, vamos lá encaixado direitinho na máquina e vamos colocar a nossa peça para bordar e fazer então, essa... mais... aquele canto são quatro vezes no bastidor 20x20 e nós vamos ter um suplá com um diâmetro de 40 cm, tá? porque quando a gente faz na máquina com bastidor 20x36 nós só conseguimos ter um diâmetro de 36 cm então, eu vou deixar a minha máquina bordar aqui e agora, depois eu volto ó, já terminamos, então, a outra parte do bordado agora, eu vou tirar tudo isso do bastidor novamente para colocar a terceira parte do bordado para fazer então, chegamos na terceira parte agora da... da nossa matriz vamos colocar aqui, ó novamente o... o alfinete esse alfinete, essa linha de marcação ela está mais para fora do festonê então, o que aconteceu aqui do festonê ficar um pouquinho para dentro é porque eu achei que a linha estava na metade mas não está ela está mais na parte de fora do festonê então, eu vou colocar mais na parte de fora e colocar a linha de marcação é... aqui no final da linha de marcação, tá? com... aqui o alfinetezinho vou segurar e já vou também aqui automaticamente se... aqui está certinho o tecido está... aqui já dá certo também, tá? quando você coloca aqui o tecido então, vamos lá vamos... opa alfinetei meus dedos aqui embaixo vamos colocar aqui é... a nossa... a nossa peça e... aqui, ó aqui está no finalzinho que também coloque o alfinete mas não coloque onde a tua máquina possa é... pegar o calcador em cima, tá? não coloque... é... para não ter perigo de quebrar a agulha da tua máquina vamos colocar um alfinete aqui nessa parte de cá ó... e... um aqui na ponta, ó vamos colocar um alfinete aqui na ponta e agora nós vamos para a máquina então, aqui, ó coloquei, vou baixar a minha agulha, ó ela está no lugar exato onde ela deve estar vou levantar, então, a agulha e agora colocar para bordar a minha máquina porque... a... essa minha linha de corte aqui eu fiz ela mais para o lado de fora porque era para bordar num linho para o linho não desfiar essa matriz, tá? por isso que ela está bem para o lado de fora mas vamos cortar aqui bem certinho e vai dar certo, tá? vou cortar, então, agora aqui o meu tecido ó... então, aqui está cortado e agora eu vou colocar para fazer o festonê a terceira parte do meu festonê né? para fazer a minha peça tá? então, agora já encaixou tudo certinho aqui eu vou deixar a minha máquina bordar terminei a terceira parte aqui, ó do nosso... nosso suplá aqui, ó a emenda ali, ó deixa eu colocar para vocês verem fica certinho, tá? terceira parte então, agora nós vamos fazer a quarta parte ó... deixa eu colocar lá para... a quarta parte então, vou tirar tudo do bastidor e colocar novamente então, chegamos na última é... etapa, né? aqui, apesar de não dar para ver muito mas aqui está a linha de marcação é porque eu estou usando aqui, ó ao contrário eu coloquei, ó dá para ver estou usando é... uma camada de entretela já bordamos três partes então, a última o que que a gente vai fazer? a gente vai colocar é... primeiro aqui nesse cantinho, ó vamos colocar aqui o nosso alfinete e colocar aqui no início da linha de marcação ó vamos lá colocar no início da linha de marcação e... já vou deixar preparadinho aqui então, vou arrumar aqui, ó já está aqui certinho vou colocar um alfinete aqui para segurar aqui, esse canto e a mesma coisa agora eu vou fazer aqui, ó vou colocar o alfinete na minha linha no final do festonê e... aqui na linha de marcação aqui, ó aqui no final da linha na linha de marcação onde está a linha para fazer o encaixe e... fazendo isso coloco aqui o meu alfinete para que a minha peça não saia do lugar coloco o alfinete aqui na ponta ó aqui na ponta e é óbvio eu deixei o meu alfinete para cá deixa eu pegar aqui coloco o alfinete aqui para segurar né? então, vamos lá ó coloquei o alfinete aqui para segurar e agora nós vamos para a máquina fazer a linha de fixação então, aqui eu baixo todas as vezes eu baixo a agulha vejo se está certinho ali, né? a minha agulha tá? porque a minha máquina começa sempre a bordar por aqui eu baixo o calcador e vou fazer aqui então, a minha linha de fixação vamos deixar ela bordar até aqui embaixo vamos ver que ele tem que encontrar certinho aí, essa peça fica linda é uma peça rápida de fazer extremamente rápida porque é para fazer cada canto desse é em torno de 15 minutos só 12 minutos e fica muito bonito então, aqui ó a nossa linha de marcação vai ali e aqui ela vai transpassar um pouquinho aqui por cima tá bom? eu vou recortar e já volto então, amados aqui ó então, ficou a emenda a emenda a emenda e a emenda assim ficou a nossa peça eu vou tirar é rápido porque é 12 minutos ou 13 minutos para bordar cada canto desse em uma hora você faz cada peça dessa aqui linda fica bem linda assim fica com um diâmetro de não fica exatamente 40 porque a gente sempre tem que diminuir um pouquinho né? fica com 39 e pouco o diâmetro da nossa peça e esse risco branco como eu fiz com o giz que eu vou passar o ferro em cima ele some tá? então, eu vou tirar aqui e já mostro ela pronta então, assim ficou ó o nosso suplá você pode ver aqui ele fica perfeito lindo e eu vou colocar um prato ele é grande em cima dele olha aqui ó ele fica muito bom o tamanho dele fica muito bom olha aqui fica maravilhoso o meu celular ele fica buscando a imagem mas olha ele fica muito bom olha que bonito que ele fica aqui ó mais pra cima ele fica muito bom o tamanho dele fica muito bom então tá aqui como fazer o suplá em quatro vezes no bastidor 20 por 20 que você possa aproveitar bastante e te espero no próximo vídeo e te espero Obrigado.